Eu sou disciplinado e focado nas minhas metas. Eu enfrento as minhas responsabilidades de maneira positiva. Eu sou mestre da minha própria produtividade e administro meu tempo com sabedoria. Eu escolho começar agora e fazer progresso constante na direção dos meus objetivos. Eu me sinto motivado e energizado para fazer qualquer coisa. A procrastinação não tem poder sobre mim, pois eu me comprometo com a ação imediata. Eu gosto de fazer agora e nunca deixo nada para depois. Eu libero qualquer medo ou dúvida que possa me impedir de agir agora. A cada pequeno passo que eu dou, eu sei que eu me aproximo mais do sucesso e da realização pessoal. Eu sou dono do meu tempo e uso cada momento de forma produtiva para alcançar o meu melhor. Eu sou do meu tempo e uso cada momento de forma produtiva para alcançar o meu melhor. Eu sou do meu tempo e uso cada momento de forma produtiva para alcançar o meu melhor. Obrigado.